Salve meus queridos, vocês estão no Cariani TV, um canal de cortes, de produção de todo o conteúdo do Renato Cariani. Por favor, se inscrevam, faça parte desse canal também. Ative as notificações, deixe seu comentário e vamos agora para mais um vídeo no canal. Julião, vamos para a Open, Julião. Open Division. Vamos lá, tem muita gente falando que o Dauda vai subir aqui, que foi mestre. Posso dar um recado para os nossos telespectadores? Antes de começar a Open. O rei do pinduquismo. Então, já que estamos falando de pinduquismo, hoje então eu faço aqui o pré-lançamento do meu aplicativo de treino. E para você que nos ouve, pode ir no meu Instagram, no Pindu Cabralho. Tem o link lá, depois do link do YouTube, que vai ter o link que vai te dar acesso ao aplicativo e uma semana gratuita para quem estiver assistindo. Esse link não vai ficar direto na minha bio. É para você que está assistindo a live com a gente. Aplicativo Tim Pinduca aqui. Aplicativo Tim Pinduca, que te leva lá para o meu aplicativo de treino, uma novidade que eu estou trabalhando. Ele está pronto, mas ele nunca estará no seu total, porque eu vou estar sempre acrescentando coisas nele, surpresas, interação com quem faz o aplicativo. Então, vai ter vídeo, vai ter áudio. Eu vou escolher pessoas para poder chamar a pessoa no WhatsApp e chamar ao vivo, por vídeo no WhatsApp, por mérito. Então, a pessoa que conquistou, que mudou realmente, que usou o aplicativo, vai ter contato direto comigo, se merecer. Toca aqui, Pinduca. Método Iaçu. Muito bom saber que temos um Old School renovado aqui. Boa. É, o mundo mudou. Old School com chamada do WhatsApp. Atualizado. É isso aí. Quem não muda com o mundo, fica para trás. É isso aí. Método Iaçu. Essa é a minha briga com o pessoal da antiga. Você mudou? Você se atualizou? Você está preparado para o novo mundo? Porque o novo mundo é através da internet. Você não está preparado para isso. Exatamente. O mundo é digitalizado. Quem não entender isso, desculpa. Não chora depois. Não chora depois, que é o que acontece. O mundo que eu nasci e cresci não existe mais. Não existe. Não, não existe mais. Tanto que vocês não viram mudando aqui, chamando de frame, espessura. Eu sou obrigado a falar como eles entendem hoje. Porque se eu for falar de conjunto, se não, falar de simetria, do jeito que a gente falava, o conjunto, eles não vão me entender. Não. Eu sou obrigado a falar a linguagem que eles entendem hoje. Nomenclatura. É, a nomenclatura que usa é essa. Então, vamos usar. Atualização. Vamos usar. É, os cria. É isso. É diferente. Open Division? Open Division. Open Division. Vamos lá. Open Division. Eu peguei aqui. Cara, o Instagram do Bodybuilder e Sinutella está bom demais, velho. Então, ele está até assistindo a gente. Ah, pode usar. Cara, está bem demais. E aí? E aí? É o Samsung que subiu. Alguém desses bate o atual campeão? Cara. Bom. Bom, vamos lá. Eu, eu... Vou dar meu top 5 aqui já, logo de cara. Eita. Caramba, Julião. De cara, eu já vou falar. E eu quero a opinião dos meus convidados em sequência. Com certeza. Por idade, tá? Pinduca primeiro. Na sequência. Não, ele é mais novo do que eu, pô. Eu sou mais chato do que ele. Você vai falar e depois eu falo. Sim. Tá bom. Então, vamos lá. Primeiro lugar. Para mim, Rádio Chopin. Segundo, Derek. Terceiro, Samson. Quarto, Andrew. Quinto, Bebezinho. É, Bebezinho. Bebezinho? Nick Walker. Nick Walter. Ah, é. É verdade. É que ele é fã do cara. É verdade. Eu lembrei, lembrei. Mas você está fumando... Nick Walter. Eu indagaro você, Julio. Você está fumando o quê para pôr o rádio ali na frente do Derek? Cara, eu... Eu... Você foi para o Irã recentemente... O Coleman perguntou para o Derek Huntley. Para quem está achando que eu estou fumando, não, gente. Olha o roxo. Não estou imitando o Gorgonoid também, não, cara. O Gorgonoid tem todo o mérito dele. Não quero esse mérito para mim, não. Um tapinha não dói. Um tapinha não dói. Aquela icônica pergunta de Rony Coleman, de Derek Huntley. Eu estava lá. Aonde? Eu estava no último Mister Olímpia. Eu assisti o último Mister Olímpia. Se você for ali, em todo mundo que estava pessoalmente, pessoalmente, 90% das pessoas que estavam lá falam que quem era o campeão era o rádio. Sim. Fato. É o Derek. Fato. Pessoalmente, o rádio estava superior. Quem viu pessoalmente, viu de uma forma. Vocês que viram em tela, me desculpe, vocês viram de outra. Eu mesmo vendo na tela... Bom, isso é inquestionável. Eu vendo na tela, eu também acho. A onda de perto, não tem como questionar. É outra imagem. Que o Derek ganhou. Olhando pela tela, também acho que o Derek ganhou. Mas lá, pessoalmente vendo, é muita discrepância de densidade, gente. O rádio é uma pedra, ele é rochoso. O Derek apresentou um físico fofo perto do rádio. Sim, isso é fato. Pinduca, só de perto para ver. Cara, eu conhecendo a experiência sua, eu acredito no que você está falando. E aí, aquela coisa... E eu estou vendo atualizações de vídeo que ele posta. Exato. E aquela questão, mas o rádio estava com ombro feito. Gente, na Open todo mundo faz isso. Mas ele está com ombro feito. A panturrilha do Dauda é feita. O ombro do Dauda... As costas do Derek são feitas. Virou um sabonete da noite para o dia. Então, assim, não tem quem está puro aí. O Andrew Jack tem coisas... O Andrew Jack e a panturrilha dele é montadíssima. Não tem como falar que não. Mas são caras que estão ali na cabeça do Mr. O'Neill. São bem montados, pelo menos. São bem feitos. Julião, sincero. Não tem como falar. Não, estou falando a real, tio. A gente sabe de um monte de coisa que... O Mike Matarazzo foi o rei da montagem, não nele, você não acha que o... Nele também, aquela panturrilha dele é montada dele. Mas você não acha que o Derek vai evoluir bastante esse ano? Não, ele evoluiu dramaticamente, cara. Espera aí. Espera aí. Ninguém está falando que ninguém evoluiu aqui. Mas, dentro de um cronograma onde justiça sendo feita, olhando ali pelo lado da justiça, eu colocaria, em primeiro lugar, Rádio Chopin. Mas, quando você olha num contexto geral, entende sobre política, e começa a ver o esporte não somente como esporte, mas assim como uma indústria, que é o que ele significa, você tem ali chances totais de um Derek superar o Rádio pela questão americana. Eu posso até fazer a minha teoria da conspiração aqui. O que é o melhor das teorias dele. Porque, assim, isso que você falou, e vocês viram lá no ano passado de perto, me remete ao passado. E, para não deixar isso evidente, se Derek ganhar esse ano, o Dauda vai ser o segundo. Vão tirar, não só... Para tirar o Rádio de perto. Isso. Para tirar o Rádio de perto do campeão. Distanciá-lo. Distanciá-lo. E não... Para falar assim, não, não, vocês estão enganados. Ele estava muito além do que precisava para ser o campeão. Aí todo mundo olha, acho que não. Porque o Dauda vai vir muito bem esse ano. Sim. Concordo. Ele vai vir muito bem. Já veio melhor do que no Olimpia. Exatamente. Ele vai vir muito bem esse ano. E ele vai, então, dar todo o apoio para que ele seja o vice-campeão do Derek. E daí o Rádio fica em terceiro ou, dando tudo certo ou dando alguma coisa errada, ele fica em quarto. Mas vocês não colocam pela curva de evolução do Derek Lunsford? E o Rádio já não tem essa mesma curva? O Rádio não tem mais para o que melhorar direito. Não, não tem, não tem para onde ir. Ele só tem como manter. O Derek tem um técnico enorme de melhora. Nesses treinos que eu estou vendo do Rani e com os três que estão postando, você vê que o Derek está mostrando o shape e o Rádio está me escondendo. Sim. Tem momentos que o Derek está lá com aquela regatinha minúscula e você olha para o Rádio e ele está lá de moletom. Sim. E aí você fala assim, será que ele está guardando o físico para a gente ver só no show que ele vai vir um Rádio que nunca ninguém viu? Ou ele já sabe que não é possível vencer o Derek esse ano, então está deixando o Derek ficar em evidência e ele não? Entendeu a diferença? Sim. Porque você vê que até a expressão do Rádio nos vídeos... Está de preocupação. Está fechada, de preocupação. O Derek não. Ó. Entendeu? Você olha nos vídeos, eu estou interpretando o que eu estou vendo. E eu estou vendo um Derek vindo para cima com tudo. Não, eu estou vendo o Derek. E eu estou vendo um Rádio preocupado, com cara fechada, tipo assim... E eu já vejei o terceiro melhor dorsal da história do fisiculturismo. Ah, isso sem dúvida. Perdendo para quê? Coleman. Coleman e Phil. Coleman primeiro e Phil. Phil? Coleman e Phil. Você ia colocar Dory Yates. Não, então assim, eu acho que ele ainda não conseguiu superar o Caigrini. As costas... É, tem o Caigrini também, não pode esquecer. Para mim ele seria o quarto. Caigrini supera ele ainda. De costas apenas. De costas só. Só levando em consideração esse agrupamento. É, isso. Mas ele já superou o Dory. 30, 31 anos. Já, nossa, ele está com uma curva que o Dory não tinha. A espessura dele é maior do que a do Dory. 30, 31 anos, muito novo, né? Tem todo um... Não, esse cara conseguiu... Tem 10 anos aí. Repetiu o feito do Columbo, né? Ganhou as duas categorias. Sim. O Rádio Choupan com 8 milhões de seguidores, velho. Cara, mas é tudo persa, né? O Derek tem tudo persa. Tudo persa. Porra, faz sentido, né? Ele é... Faz sentido. Ele é herói nacional. Não, ele chega lá... Ele tem estátua. Tem estátua dele lá. Não, ele é herói nacional. Ele é herói nacional, cara. Sem dúvida. Mas o pessoal no Irã tem... Pode ter conta lá no Meta, sabe? Não sei. Eu sei que o quinto país que mais me segue é o Irã. Cara, vou te falar que... Quando a gente fala em fisiculturismo, o Irã é muito tradicional, velho. O Irã tem atletas que são formidáveis. Sim, Irã e Iraque, lembra? Muito, muito, muito tempo. Em época de Mundial que a gente ia. A gente ia no Mundial, esses caras dominaram. Sempre para arrastar. Óbvio que a condição financeira levada em consideração, esses caras realmente têm bala na agulha. E outra, o exército apoiava, lembra? O exército apoiava. O capitão era o treinador deles e eles eram todos militares no Amador. O Rádio não esqueça que ganhou o Mundial de Brasília. Óbvio, você tem uma noção... Ele é campeão mundial aqui no Brasil. Foi feito um evento, sim, em 2014. Foi feito um evento na Líbia, que eu converso muito com o Mohamed. Para você ter uma noção, pela outra federação, sabe quanto foi o prêmio? O mesmo prêmio do Olímpia. Não! Pouco dinheiro. No Amador. No Amador, tudo dado pelo governo. Exatamente, os caras põem dinheiro no esporte. Tudo dado pelo governo. O governo põe. Entendeu? Então, assim, para você disputar o Amador ali, o cara que ficava em terceiro lugar estava levando cinco, dez mil dólares. Não, você lembra quando o Kamal, quando era Amador, recebia cem mil dólares por mês. Não compensava ele... Parece só atleta. É, não compensava ele virar profissional. Não, não compensava. Ele ganhava cem mil dólares por mês. Tanto é que na nossa época, existia um... Era o Kamal que dominava e tinha um outro atleta chamado Alita Brise. Alita Brise, isso mesmo. Até 90, Alita Brise. Que era até 90 quilos e depois foi até 100 quilos. Eu, os três mundiais que eu disputei, o Alita Brise foi overall nos três. Ah, e o Baito lá também era um cara que fez... E o Baito fazendo história, brigando nas categorias. O Baito também fez história. Você tinha ali esses atletas que estavam ganhando categoria overall, nenhum queria nem saber de profissionalizar. Ah, e no Egito, o Mabruk. O Mabruk do Egito. Que é ator de cinema e é herói nacional também. Posso dar meu top five? Pode. Deve. Primeiro, Pinduca. Então, vai, Pinduca. Então, o meu vai ser Dereck em primeiro, Dauda em segundo, daí o Hadd vem em terceiro, o Walter vem em quarto e o Jack em quinto. Caramba, você copiou, Pinduca, você me copiou. Eu botei o Dereck. Justifica, justifica. Eu justifico por quê? Justifica o Walter. Eu justifico por quê? Pelos vídeos, tudo me indica que o Dereck vai ser realmente o campeão. Mas, para não deixar dúvida, como o Dauda evoluiu muito, e, para mim, o Hadd vai apresentar o mesmo físico, na minha opinião, aí eles colocam ele em segundo, porque ele evoluiu, e depois vem o Tyler Emanuel lá fazer aquele quadrinho explicando... Malabarismo. Malabarismo por causa disso. O Dauda aqui, justificando a posição dele, dando parabéns que ele evoluiu, veio mais definido, veio com mais detalhes no dorsal que ele precisava. Se isso tudo acontecer, é o que eu vejo que a história da Pro League faz no Mr. Olimp. Entendeu? Então, o Top 5 será assim. Porque, quando eu vi o tamanho do André Ojeck e a qualidade que ele estava no último campeonato que ele subiu, eu fiquei assustado também. Não, é possível que eles estão colocando Nick Walker na frente de André Ojeck. Por causa do volume. Não, e sabe por quê? O Nick Walker é mais completo que o André Ojeck. Eu tenho algumas partes que ele é bem completo em relação ao Nick. O Andrew tem algumas partes no físico que faltam ainda, não é... É pelo volume, né? Não, ele não é completo. E os americanos adoram aquele shape dele. A parte de trás ali não é completa. Eu estou falando isso não na minha visão pessoal. No meu gosto pessoal, seria completamente diferente isso tudo. Você não acha que faltam algumas questões do André Ojeck? Eu estou no gosto dos americanos. Eu vejo o Andrew ganhando nos quadríceps do Nick Walker. Ah, na linha, o físico do Andrew é muito melhor para mim do que o Walter. Eu acho que assim, ele vai perder em volume de femoral e glúteo. É. Definição. Nas costas, em geral. Ele perde para o Nick. Sim, mas aí você tem que entender que são todas as poses. Vamos lá. Coloca aí que o Nick Walker ganha expansão e duplo bíceps. Nas outras poses eu não vejo ele levando vantagem. Olha essa panturrilha feita. Curtinha desse jeito com esse volume. Não, olha ali, cara. Olha essa curva. Pelo amor de Deus. Curtinha com esse volume. Completamente sem anatomia. Eu acho que até o tríceps e o ombro também tem coisa. Porra, não, tem, mas a pala ali está na panturrilha. Não, e a gente conhece. Quando é curta assim, não ganha esse volume, né? Vai lá em Vegas e coloca o seu talento lá nas panturrilhas. Vou dar uma aula para esses caras. Panturrilha pequena assim não ganha esse volume. Não, não tem como. Tem uma panturrilha curta. Botar uma panturrilha dessa parece uma melancia. O melhor aprender essas coisas diretamente com a fonte. Não, essa daí eu fui, o mestre dos magos me passou todas as instruções com relação a isso. Mas ele era, quando competia, não tinha nada disso, hein? Não. Não vem falar mal do Wilson quando ele competia. Não. Ele só passou a fazer isso quando ele rompeu o tríceps. Isso. Aí ele viu a necessidade de corrigir. Não, é um físico realmente impressionante. De continuar o jogo, né? Mesmo com os rompimentos. Não, ele ia ser um físico impressionante. Só que eu acho que não é um físico completo em relação ao Nick. Não, o físico dele é muito mais bonito, harmonioso, estético. Sim, mais agradável, pô. Não tem nem comparação. Muito mais. Agora, eu estou falando dessas colocações. Tecnicamente, o Nick eu acho mais completo. Tecnicamente. Mas no gosto da arbitragem dos americanos, o Walter ganha. Walter. O Nick Walter. O Nick Walter. E ele não está mostrando shape, hein? A tempo. Não, porque ele não estava bem no New York. Vocês acharam ele bem lá? Então, no New York ele já não merecia ganhar. Exatamente. Olha o New York. Você acha que não merecia ganhar o New York? Não. Estava faltando coisa. O Martin estava melhor, cara. Entendeu? Para mim, ele ganhou lá para se classificar, mas ele tem obrigação de vir 100% no Olimpia. Coloca o Martin aí para a gente ver. Ele contra o Martin. Ele tem obrigação de vir 100% nesse Olimpia. New York pro Maurício. O que é? Ah, do New York. É. Eu acho que o Dauda vai mostrar uma evolução que vai conseguir justificar ele à frente do rádio. Justificar. É, isso eu também acho. Faz sentido. Tipo, justificar. Isso sim. É justificado. Ganhou? Ganhou. Por quê? É um caminho. É um caminho. Existe probabilidade disso daí. Isso é possível mesmo. Mas ser Mr. Olimpia ainda não. Não. Tem que buscar aquele volume absurdo do Dauda. O top 5 é igual ao do Pinduca. E outro, hein? Vou mais além. Se o Andro não mostrasse essa evolução que ele mostrou no Texas, eu colocaria até o Brandão à frente do Andro. Mas é... Exatamente. Por isso que eu falo assim. É que a gente viu um Andro... Nós falamos pelas imagens que a gente viu. O Andro está renovado. É, a gente falou pelas imagens que vimos. Você viu... Mas no dia... O lance é o Rafael subiu o degrau. Não viesse em 100%. Os outros também subiram. É esse que é o problema. Os outros também evoluíram. Rafael subiu o degrau. É. E os outros também. Por isso que ele me surpreendeu. Ninguém está dormindo. Ele estava quietinho, o Andro. Ninguém falava dele. Ninguém falava nada. De repente o cara sobe... Ele voltou para o acerto. É. E mostra um físico melhorado. Conseguiu achar alguma coisa, irmão? Mas tem que vir assim lá no dia. No dia. No dia. Para poder acontecer. Está buscando aqui imagens do New York Pro. Onde foi o último embate do Nick Wall. Mas se o Rafael ficar em sexto, está bom demais. Oi? Se o Rafael ficar em sexto, está bom para caramba. Eu aposto no Rafa em sexto. Eu também. Eu também. Para mim, Rafael... Ficar em sexto é sensacional. É o Tom Six. É o primeiro da fila ali para ir para a final. Exatamente. É o primeiro da fila. Pessoal, estou chegando. E estou novo para chegar. Porque tem gente que vai estar na frente... Ele vai chegar mostrando que tem nem outra queimar. Tem cara na frente que vai aposentar. Se não parar, sabe qual é o futuro. Tem cara que, se não para, vai ter que dizer adeus. Eu coloco o Rafael também em sexto. Então, é assim, falando isso.